Sai do chão! Sai do chão! Você aceita, aceita, aceita vamos sentar Você aceita, aceita vamos sentar Você aceita, aceita vamos sentar Agachadinha tremendo, meu irmão Agachadinha tremendo, meu irmão Agachadinha tremendo, meu irmão É que me segura o pai Vou pra te pôr pra tremer, vou pra tremer Vou pra te pôr pra tremer Mexe, mexe, mexe Vou pra te pôr pra tremer, vou pra tremer Vou pra te pôr pra tremer, vou pra tremer A toalha e viagens de turismo Para Tássio Gacha dos fones Ótica Real, sistema ótica Diego Contador Vou pra te pôr pra tremer, vou pra tremer P.O.P.O.P.O.P.O.P.A. B.O.P.O.P.O.P.O.P.A. Obrigado.